Música Com foco no papel das universidades para impulsionar o desenvolvimento regional, o seminário em Nova Campinas 2014 reuniu em novembro autoridades e especialistas no assunto para debater direcionamentos e políticas públicas a fim de conectar os processos de inovação às necessidades dos cidadãos. O evento, que aconteceu na Expo Dom Pedro, foi promovido pela Unicamp em parceria com a Fundação Fórum Campinas e a Prefeitura Municipal. A ideia do evento é exatamente unir esforços. Por que isso? Porque o desenvolvimento regional, pelo menos nos casos de sucesso que a gente tem na literatura e na vida prática, são aquelas regiões que conseguiram ter um projeto coletivo, que reuniram esforços dos diversos atores que passaram a interagir cada vez com maior intensidade em prol do desenvolvimento de suas regiões. Então a ideia do evento é exatamente reunir os diversos atores para discutir problemas da região. Lógico que dentro, principalmente dentro da minha área de economia, a inovação é a mola mestra propulsora do desenvolvimento econômico. Então, para que a gente possa promover inovação, tornar as regiões mais competitivas, a gente tem que discutir com os diversos atores. Só assim a gente pode entender melhor os desafios e ao mesmo tempo conseguir superá-los. Eu acho que a gente tem massa crítica, nós temos boas universidades, nós temos um ambiente, dependendo das regiões, bem inovativo, com uma capacidade empresarial muito grande. E eu acho que esse evento vem tentar preencher uma lacuna, que é colocar os diversos atores na mesma mesa discutindo problemas que afetam a todos. Essa proposta, o projeto Inova Campinas foi criado já desde 2010, 2011, que a gente fez uma consolidação por uma passagem nossa via Unicamp pela prefeitura, inclusive, mas por meio da Fundação Foro Campinas, que é uma entidade que foi criada pelos dirigentes das instituições de pesquisa e desenvolvimento da região. Com o propósito exatamente de conscientizar a sociedade da importância da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento, de promover o engajamento dos principais atores, que é o setor acadêmico, de ciência e tecnologia, o setor governamental e o setor empresarial. Então a proposta do evento é articular esses setores, discutir políticas públicas que possam mudar a nossa realidade, buscar referências internacionais, a gente tem sido muito feliz nesse processo, a gente traz sempre palestrantes de peso, para que a gente possa mudar a nossa realidade e mudar a realidade de Campinas como uma referência para o resto do país. É esse o nosso objetivo. Poder público, universidades e empresas. O diálogo entre esses setores deve fortalecer o desenvolvimento da região de Campinas com foco na inovação competitiva. Uma política regional tem que considerar as especificidades dos territórios, ela tem que considerar todas as potencialidades que o território tem também, exatamente para conseguir trabalhar o processo de inovação e a vinculação com universidades, a produção científica, atreladas a essas potencialidades dos territórios, para que de fato todo esse conhecimento ele possa se traduzir em ações concretas de inovação, ou seja, da ciência e tecnologia se passar a pesquisa e desenvolvimento. John Goddard, da Universidade de Newcastle, abordou o papel da Universidade das Cidades, baseado em políticas públicas, força institucional e contatos que incrementem a inovação. Para ele, é necessária maior conexão entre os setores. Muitos acadêmicos estão em universidades porque estão interessados em suas pesquisas e, por definição, a pesquisa excelente é global. Você tem que convidar seus peers que estão muito bons no que você está fazendo e isso não necessariamente envolvendo você trabalhando com sua cidade ou região, e então o que acontece é que muitos acadêmicos estão na universidade, mas não são da cidade e região em que são cidadãos. E o que estamos tentando incentivar os acadêmicos na universidade é pensar em si não só como acadêmicos, mas como cidadãos do lugar onde eles vivem e trabalham. Equalmente, eu acho que há alguns problemas na sociedade civil, na região de cidadã e região, onde as pessoas na região de cidadã e região não entendem o mundo acadêmico. Eles não entendem, não entendem como entrar, e então você tem essa ideia de que a universidade é um ivory tower separado da sociedade. Então, os acadêmicos não entendem o mundo amplo, mas, igualmente, o mundo amplo não compreende a academia. Genes Moura, espanhol que atua na Universidade de Londres, concorda que a universidade brasileira deve ampliar o contato com as indústrias. É uma relação entre universidade e empresa. As duas partes têm que jogar. Eu tenho sempre a sensação de que o problema está mais no lado das universidades que das empresas. Eu sempre vi em Brasil empresários muito dinâmicos, muito ativos, muito interessados em inovar. E eu vi as universidades, e não é o caso da Unicampia, afortunadamente, mas eu vi as universidades demasiado tradicionais, demasiado centradas no mundo acadêmico tradicional, da investigação pura, e pouco proclives à inovação e ao estabelecer mais relações com a sociedade. Diversas entidades de apoio à pesquisa também apresentaram iniciativas e desafios para incentivo das instituições. A principal particularidade do estado de São Paulo, São Paulo responde por um terço do PIB brasileiro, por 40% aproximadamente da produção industrial, então tem um peso significativo na economia brasileira, mas na produção científica brasileira esse peso é ainda maior. Se a gente pensar em termos do número da produção científica, medida, por exemplo, pelo número de papers publicados, São Paulo responde por quase metade dessa produção. São Paulo responde por quase metade, 46%, aproximadamente, dos doutores formados no Brasil. Um número um pouco menor que isso em termos dos mestres, mas enfim, a formação de recursos humanos em São Paulo é muito significativa e recursos humanos são, digamos, a matéria-prima fundamental para isso, para essa atividade de pesquisa. Eu acho que a grande vantagem de São Paulo é ter justamente um conjunto de instituições, na verdade são várias coisas aí, quer dizer, tem a formação de recursos humanos, tem instituições de pesquisa fortes, tem uma agência como a FAPESP que tem um peso importante no apoio à pesquisa, tem uma série de elementos que configuram um sistema de inovação bastante sofisticado até. O que a gente tenta é criar algumas linhas, alguns programas que estimulem a inovação. A questão é como você consegue isso, né? Inovação não é o papel de um agente só, ter uma ideia e sim você juntar atores para chegar lá. E o que a gente procura fazer nos nossos programas é exatamente isso, a gente tenta criar programas em que empresas tenham que entrar associadas a institutos de pesquisa, outros parceiros para desenvolver algum produto ou processo que chegue ao mercado, né? Que é o que é a inovação efetivamente. A universidade é, vamos assim, é um dos pilares desse tipo de desenvolvimento. Ela é o repositório de conhecimento, é onde a gente vai ter o acesso às novas tecnologias, é onde, enfim, a empresa, ela necessita do apoio da universidade para conseguir chegar ao seu desenvolvimento tecnológico, para conseguir levar à frente o seu desenvolvimento tecnológico. Então, obviamente, a universidade é essencial. E aí Legenda Adriana Zanotto